Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a Operação Atlântico 5, um grande exercício cujo objetivo é adestrar as nossas brigadas mecanizadas para o transporte de veículos pesados pelo nosso país. Neste vídeo não poderia ter sido feito sem o apoio e o patrocínio da MWF, painéis e cases customizados para produtos e projetos eletrônicos. A MWF tem uma ferramenta online que permite montar painéis e caixas em um formato altamente versátil, em diversas cores, com compra online e rápida entrega. Experimente as incríveis possibilidades, os links para o Instagram e ferramentas de projeto de cases e painéis estão aqui na descrição. Neste vídeo publicado aqui no canal alguns dias atrás, falei sobre alguns dos motivos que levaram a grande concentração de blindados no sul do nosso país. E naquele vídeo, muitas pessoas levantaram questões sobre a capacidade do nosso exército em levar esses blindados para outras regiões do nosso país em caso de necessidade. Com tantos blindados no sul, e se forem precisos com urgência no norte, a milhares de quilômetros de distância, como chegarão lá? Apesar dos blindados poderem trafegar normalmente por vias públicas, principalmente os veículos como Guarani equipados com pneus, usá-los para transpor largas centenas ou mesmo vários milhares de quilômetros de estradas para alcançar o teatro de operações, não é viável. Obviamente que poderiam fazer isso, mas não é mesmo a solução ideal, já que estamos falando de veículos com dezenas de toneladas de peso, o que resulta em um elevado nível de desgaste mecânico durante longas deslocações. Sem contar o desgaste das próprias vias, e em certos casos, a impossibilidade de trafegar por certos trechos, como pontes em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Por isso, sempre que se fala em transporte de muitas unidades mecanizadas por longas distâncias, falamos em transporte por modal ferroviário, rodoviário e também marítimo. E é justamente para capacitar o nosso exército nessa tarefa, que no dia 8 de agosto, teve início a Operação Atlântico 5. O objetivo dessa operação é adestrar as nossas brigadas mecanizadas no transporte de grandes e pesados veículos de combate por diversos modais. A primeira etapa decorreu entre os dias 8 e 12 de agosto, e envolveu o embarque e o transporte por trem de 31 carros de combate e diversos outros veículos não blindados. Esses veículos pertencem à 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Cascavel, no Paraná. Foram carregados em composições ferroviárias e transportados de Cascavel até o porto de Paranaguá, a partir de onde seguiram por modal rodoviário até o porto catarinense de São Francisco do Sul, onde foram embarcados em um navio mercante. A fase de transporte ferroviário contou com a parceria da Rumo, a maior operadora de ferrovias do país, que colaborou com mais de 40 profissionais técnicos e administrativos. A última etapa dessa fase, e também a mais delicada, foi a descida pela Serra do Mar, e envolveu procedimentos bem realistas num cenário de conflito, contando inclusive com uma locomotiva extra que seguia vários quilômetros à frente para garantir a segurança da via. O nosso país tem dimensões continentais, e apesar de não termos muitas ferrovias públicas, Há muitos trechos privados que, em caso de urgência, podem ser requisitados pelas Forças Armadas. E esse exercício provou que se tudo for devidamente bem coordenado entre as Forças Armadas e empresas privadas, um grande número de veículos pesados pode ser rapidamente transportado, seja por via ferroviária, rodoviária ou marítima. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, e de compartilhar com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho